E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal Dessa vez, bora com mais uma review de Center of Love Resenha do episódio 6 E olha, meus amores, não sei se deu pra perceber aí Mas a minha garganta tá bem irritada, tá, gente? O meu nariz também não tá legal Por isso que a minha voz tá dessa maneira, beleza? Bom, gente, eu amei esse episódio Eu aproveitei e muito os mimos que deram do meu casal Fiquei muito feliz que colocaram uma cena dos dois dançando juntos, gente Toda essa sequência de cena foi linda Desfazendo o Amor foi uma harmonia gostosa de se ver Entre sensualidade e efervescência Mataram a saudade e amor, gente Eu amei a arte monapelada deles Embora eu queria que a cena fosse um pouco mais longa Porque tava muito bonito de se assistir Então é normal a gente querer mais, né? Aliás, gente, toda vez que eu termino um episódio de Center of Love Eu termino com essa sensação de que quero mais Eu tô amando essa série Bora comentar tudo do sexto episódio Vamos lá? O episódio se inicia com o Sam todo gadinho do Wii E ele não tem medo de esconder isso Aliás, eles trocam vários olhares e sorrisos aqui O pai ali não fazendo ideia do que tá acontecendo, né, gente? Do porquê que o Sam mudou da água pro vinho em relação ao Wii Já a atriz neta e a mãe ali, gente, sorrindo à toa E o Sam admite pra atriz neta ali que ele se apaixonou pelo Wii Finalmente ele aceitou que o Wii é a reencarnação da Cunade Só que ele tá inseguro aqui, gente, porque ainda tem o Dr. Turn na jogada, né? A atriz neta fala pra ele pra ele não se importar com isso, né, gente? Meio que já tá claro qual é a escolha do Wii, né? E aí a atriz neta consegue com que eles vão juntos ali em um parque de diversão E foi uma cena bem legal O Sam entra no modo flertador e ele só foi mesmo, né, gente? Foi maravilhoso Ele cheirando aqui o perfume do Wii Falando que o perfume fica muito melhor no corpo do Wii, gente Enquanto olha pra ele maliciosamente Aqui ele fudendo o Wii com os olhos, Brasil icônico O Wii então sai pra jantar com o Thur O Thur pede o Wii em namoro O Wii apenas sorrige pra ele Só que a cena corta para o Sam E a gente tem a continuação dessa cena Depois que o Sam confronta ali o Thur, né? O Thur revela para o Sam Que o Wii recusou o seu pedido Porque o Wii já ama outra pessoa, que é ele Só que o Wii disse para o Thur Que o Sam ama outra pessoa Que ele tá esperando essa pessoa Que quando ela voltar, o Wii vai ser colocado descanteio Eu acho que não tem chances com o Sam Mas ainda assim ama ele O Thur então fala para o Sam Que se ele não for sério em relação ao Wii Pra ele deixar ele ir E o Sam fala para o Thur Que ele gosta do Wii Que ele nunca pensou que ele gostaria Mas ele gosta O Thur então fala pra ele falar isso Para o Wii Que o Wii vai ficar muito feliz E pra ele não partir o coração do Wii Senão ele vai tomar o Wii dele O Sam então fala que ele não precisa se preocupar com isso Ele sugere para o Thur sair da vida dele E o Thur fala que ele sente que ele perdeu para o Sam novamente Embora ele não entenda exatamente essa sensação Só que pelo que eu entendi aqui Não me parece que ele vai sumir da vida do Wii não Tá gente? Eu acho que ele vai recuar por enquanto Mas sumir da vida do Wii eu acho que não Porque os dois são amigos E aí o Sam não sabe que o Wii não está em casa Gente E fica batendo na porta dele ali Ele acha que o Wii não quer abrir a porta pra ele Porque o Wii tá com raiva dele Só que o Wii só não tava em casa mesmo O Sam então acaba se declarando para o Wii Ele fala que gosta do Wii, que quer ficar com ele Que ele quer cuidar do Wii Se o Wii dá a chance do Sam cuidar dele E ele vai fazer o Wii feliz todos os dias Nesse momento o Wii aparece aqui E finge uma dor de cabeça E ignora ali o Sam Ele fica evitando ali o Sam de propósito Porque ele ainda tava tentando lidar com o que foi isso que aconteceu Porque ele tá muito apaixonadinho pelo Sam Então dá mais um empurrão neles E os dois vão num date juntos O Sam leva o Wii aqui pra jantar Depois eles dançam juntos Foi o Sam que convidou pra essa dança O Wii fala com ele que ele não sabe dançar bem Mas o Sam não lia A maneira apaixonada e especial que o Wii e o Sam estão se olhando aqui Gente, maravilhoso Eu amo o meu casal E aí, gente O Sam fala que gosta do Wii Só que o Wii para ele ali E deixa claro para o Sam Que ele escutou tudo o que ele disse Que ele acha que o Sam não gosta dele O Sam apenas tá se sentindo solitário Ele então traz aqui todos os adjetivos ruins Que o Sam disse a ele, né, gente O próprio Sam disse Como eu poderia me apaixonar por uma pessoa assim E aí o Sam fala que naquele momento Ele tava sendo preconceituoso Por isso que ele só destacou os defeitos do Wii Mas que na verdade o Wii tem boas qualidades Ele é uma pessoa bondosa, gentil, carinhosa Que se preocupa com os outros Atencioso Que tem uma força mental Consegue sorrir aqui Não importa qual dificuldade Qual problema ele tenha que enfrentar Ele sempre tá com um sorriso no rosto O Sam então se declara novamente, gente O Wii sorrir pra ele Que toda apaixonada E os dois acabam se beijando aqui E eles fazem amor pela primeira vez, né Gostei muito dessa cena, gente Da off-road Entrega muita química É uma sincronia invejável Que esses dois têm aqui Eles vão beijando o caminho deles Até a cansa Tira as roupas ali Começam a se beijar E a fotografia dessa cena Tava muito, mas muito bonita O encaixe perfeito aqui Quando o Sam deita o Wii ali na cama Gente, os beijos ótimos Mas o Daon empolgou E empolgou bonito, né, gente? Tem momento que ele tá ali por baixo E o off-road vai devorar ele, gente? E o Daon meteu a língua Sem medo de ser feliz, né? Eu gostei muito dessa cena, gente Ficou claro pra gente Que eles fizeram amor aqui Mas eu queria que ela fosse mais longa, né? Porque ela é uma cena muito boa Então eu queria mais dela E o Sam acaba tendo um sonho aqui com a Kunwad Onde ele vivencia todos os momentos Que ele viveu ao lado da Kunwad Só que a Kunwad Ela é substituída pelo Wii nesse sonho Pode ser no sentido subjetivo, né, gente? Que no coração do Sam Só tinha o amor que ele tinha pela Kunwad Mas agora esse amor foi substituído Pelo amor que ele tem pelo Wii No cérebro do Sam Ele só pensava Só vinha a Kunwad E agora ele só pensa e vê o Wii Outro sentido seria que o Sam De uma certa maneira Tenha Kunwad de volta nos braços dele, né? Já que o Wii seria a reencarnação dela O Sam então dá o anel Que pertencia ao Kunwad Para o Wii aqui E deixa claro que esse anel sempre foi dele Eles voltam ali pra casa, gente E o Sam falando em alto e bom tom Que ele e o Wii dormiram juntos Que isso é normal Porque eles são casados E falando para o Wii mudar Para o quarto dele, né? E aí na próxima cena A gente vê o Gado Centenário Sendo muito marido doméstico, né? Gente, maravilhoso Ele já chegando, abraçando o Wii ali por trás Dando um selinho nele E depois jogando o mozol na cama E querendo devorar ele E aqui o Wii tá atrasado pro trabalho Os dias de glória finalmente chegou, né, Wii? Pena que não durou muito Mas a gente aproveita O Sam então deixa claro para o tal Que ele não precisa mais procurar nenhuma mulher De que ele tem certeza Que o Wii é a reencarnação da Kunwad Sendo o Sam tem um pesadelo curioso aqui Está uma névoa sinistra Está de frente pra estátua da deusa Nauá Gente, repare a maneira como eles filmam esse momento, né? Dá a entender que a estátua da deusa É muito, mas muito maior que ele Parece que a deusa lhe entrega Uma metade da Pedra das Cinco Cores A pedra então começa a se desfazer em sua mão E depois o próprio corpo do Sam Começa a ser desintegrado O Sam então acorda ali, gente Esse sonho pode ter múltiplos significados Primeiro pode ser que ele está pressentindo o perigo aqui Ou seja, Sam sonhou que a Pedra das Cinco Cores está em perigo E consequentemente a vida dele está em perigo, né gente? Já que ele precisa da Pedra das Cinco Cores Para evitar de virar pó E sofrer uma morte agonizante Igual o tal comentou no primeiro episódio Segunda, gente Um alerta da deusa em relação Que a Kunwad vai aparecer Só que na verdade Ela pode não ser a Kunwad verdadeira, né gente? Na verdade pode ser uma trambiqueira Uma farsante Que só quer roubar a Pedra do Sam Essa segunda interpretação Acaba se combinando com a primeira Porque se o Sam perder a Pedra das Cinco Cores Gente, ele vai de paz A terceira interpretação Seria uma dica da deusa Anawad Que eles podem usar a Pedra das Cinco Cores Para determinar quem é a verdadeira Kunwad, né gente? Se é o I Ou então essa mulher que aparece no final Daqui a pouco a gente comenta A quarta, gente É que ela quis dizer para o Sam não confiar na Pedra E a quinta, gente Seria que a Pedra pode estar certa Mas o Sam tem que fazer a sua escolha Com base no seu sentimento Com base no seu coração E não no que a Pedra indicar O que vocês acham, gente? Comenta para mim E aí o I leva o Sam para visitar a avó dele, gente E a avó dele descobre aqui Que o Sam foi o seu primeiro amor Então aquele homem bonitão Que ela ficava comentando com o I Era o Sam, né? A gente estabeleceu essa hipótese aqui E a gente acertou Então está casado, gente Com o primeiro amor da sua avó Vem o Dark isso aqui, né não? E aí fica tudo bem entre eles ali E a avó do I aprova os dois E na próxima cena A gente vê o Sam olhando para a deusa ali E começa a cair a água do teto, gente Em direção ao olho direito da deusa Se eu não me engano, né? Como se a deusa estivesse chorando O Sam então lembra do pesadelo Da Pedra desintegrando E ele também Provavelmente ele pensou aqui Será que a deusa quis dizer alguma coisa para ele? Gente, provavelmente ela quis sim Talvez ela queira alertar ele Que essa comade que aparece na frente dele No momento que ele abre a porta do templo É uma farsa Não sei o que vocês acham Mas eu acho que é sim Mas existe a possibilidade dela Conseguir fingir e fingir bem Né, gente? Então esse ser o nosso drama final Nesse caso ela conseguiria Passar pela verdadeira com o Ad E o Sam colocaria o I de escanteio Ou então, gente A possibilidade é pequena Mas enfim De que ela realmente Seja a verdadeira com o Ad E aí vai escolher aquilo Que eu comentei com vocês O Sam vai ter que escolher entre os dois E ele vai escolher o I Porque ele se apaixonou Por quem o I é E não porque ele é Uma reencarnação da comade Já que nessa teoria aqui Ele não seria a reencarnação da comade Não sei, gente Mas eu acho que a chance Dessazinha aí Que saiu sabe de lá De qual lugar E não devia ter saído Gente, alguém devia ter Trancado a porta antes Deve ser uma tramiqueira, né? Lembrando que o Sam é rico e bonito, né? Então talvez essa mulher Tenha visto essa oportunidade aí Para conseguir usar o Sam Talvez ela tenha algum motivo Novo por trás, gente Por exemplo Ela quer conquistar ali o Sam Para ter acesso ao dinheiro dele Para cuidar de uma mãe doente Por exemplo Existe essa possibilidade? Sim Mas eu acho que não E aí o episódio chega ao fim Gente, esse final me deixando Com o coração na boca Extremamente preocupado com o I, né? Gente, coitado do I Só tem sofrimento na vida Desse rapaz, né? Enfim Agora ele comentar A preview do episódio 7 Minha respeito com o que você pode ler Do próximo episódio Se você gostou do vídeo até aqui Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Beijão Para você que ficou comigo O barulho estará prevido O episódio 7 De Central of Love Vamos lá Se essa com a Ad É uma falsa ou não Gente, eu não sei Mas nem parece que ela está bem preparada Isso porque ela parece Que fingiu muito bem Para o Sam ali Enquanto eles estão No teatro chinês, né? Gente, novamente Existe a possibilidade Dela ser real Mas eu acho que não é E vem o momento Que ela pede o I Para devolver o Sam Para ela Quem que essa zinha aí Pensa que é, gente? Ai, meu Deus Eu vou evitar de falar aqui Porque, enfim E aí a gente vê o Sam Brigando com o Third ali Falando que não é da conta dele E o Third dando um murro no Sam, gente Eu não sei se ele deu esse murro no Sam Porque o Sam partiu O coração do I Porque ele está perto da comade ali E aí o Third foi interagir com ela E o Sam não deixou Não sei, gente Mas eu não tenho dúvida Que o Sam mereceu esse soco Parece muito que o Sam Vai destruir o I Sim Porque eles estão ali Na fase de lua de mel E aí surge essa mulher do nada E o Sam com certeza Vai dar toda a atenção para ela, né? E deixar o I ali descanteio E aí o Tao fala para eles Que a pedra das cinco cores Vai revelar quem é a verdadeira comade Só que é aquilo que eu disse para vocês, né, gente? Será que a pedra é confiável? E aí depois a gente vê o I Perguntando para o Sam Por que ele está fazendo isso? Gente, ele partiu o coração do meu bebê Pelo amor de Deus, Sam Que ódio E aí a gente vê o Sam Só balançando o rosto ali Todo perdido, confuso Pois eu vou falar com todas as letras mesmo, gente E vocês que lutam, entendeu? Se o Sam vier de palhaçada, gente Eu espero que o I sofra sentando no time Para o Sam aprender a lição Afinal, gente Chifre trocado não é traição É acordo E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Me acompanhe também nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima, meus amores Beijão Bye-bye Tchau 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 Tchau